Na família estão as primeiras pessoas com quem nos relacionamos, pais, avós, irmãos, tios e primos. É com eles que aprendemos a amar, entre eles que estamos geralmente em nossos melhores amigos. É na família que encontramos proteção. É claro que cada família tem as suas particularidades e nós sabemos que nenhuma família é perfeita. Mas se você está pensando em fazer uma tatuagem para homenagear a sua, é porque você teve sorte de ter vindo em meio a boas pessoas. Verdadeiras, presentes, que te amam de verdade, que torcem pela sua felicidade e querem te ver sempre bem. E é claro que a recíproca é verdadeira. A tatuagem de família pode deixar registrada na pele as iniciais de cada integrante dela com um símbolo que remete à união, ao amor e à paz. Como um coração, uma pomba ou até mesmo uma estrela. Ah, e não esquece de ver esse vídeo e se inscrever aqui no canal. Assim você nos motiva a trazer mais vídeos com dicas como essas e apoia o nosso trabalho, fazendo com que ele chegue mais longe. Também é possível fazer uma árvore genealógica apenas com os anos de nascimento de cada familiar. Dos seus avós, seus pais, seus irmãos e filhos, por exemplo. São artes bastante delicadas que mostram como a família foi crescendo ao longo do tempo. E quem se lembra dessa frase? Ohana quer dizer família. Família quer dizer nunca abandonar ou esquecer. Isso mesmo. É do famoso Stitch, do filme Little Stitch da Disney. A palavra Ohana ainda é bastante utilizada em tatuagens para homenagear a família, mesmo depois de tantos anos. Uma forma super criativa de fazer a tatuagem em família é apostar em símbolos e artes que se complementam quando todos estão juntos. Suas integrantes podem tatuar, por exemplo, a quantidade de corações, pontinhos ou trevos de quatro folhas, que representam o número de pessoas na família e cada um pinta apenas um deles. A tatuagem de duas setas cruzadas significa uma amizade, que também pode ser utilizada para representar o laço de união entre a família, tanto a família de sangue quanto a família de coração. E vale lembrar que você e seu pai também são a família, enquanto você e seu filho também são a família. Não existe um padrão. Basta que tenha amor e o comprometimento real com o cuidar do outro, proteger e amar. Também vale fazer um desenho onde cada pessoinha representa alguém na família. São artes únicas. Você escolhe os detalhes, qual estilo ser utilizado. Uma foto de todos juntos em um momento especial também pode ser transformada em um desenho para tatuar e ficar linda quando feita em forma de rabiscos. Outra opção super fofa é representar a família com animais, elefantinhos, um casal de leões com seus filhotes ou até mesmo uma família de passarinhos, desenhos muito fofos para quem quer uma tatuagem delicada. Todos vocês também podem tatuar uma frase marcante, com significado que remete à união. A frase em inglês, no matter where, significa não importa aonde. Tem tudo a ver com família, com o laço que se mantém sempre intacto, não importando a distância entre vocês. Não esquecendo da própria palavra família, que pode ser tatuada e enfeitada com outros desenhos, corações, flores ou borboletas, por exemplo. Cada pessoa da família também pode tatuar a palavra em inglês where, que significa nós. Ou a palavra em português mesmo. São muitas as formas de homenagear a família e é claro que você pode conversar com o tatuador para que ele crie uma arte exclusiva para você, com base em suas preferências. A tatuagem de família pode ser feita entre irmãos, entre pais, mães e filhos. Entre primos, netos e avós. Até mesmo entre amigos, quando nós sabemos que existem amigos muito mais chegados que irmãos. Clicando nos links que estão na descrição, você confere mais inspirações de tatuagens como Aistas e já vai reunindo mais ideias para fazer a tatuagem que faça sentido para você e sua família. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e te convido a ativar as notificações para ser avisado sempre que as nossas dicas semanais entrarem por aqui. Até mais! E aí E aí E aí E aí